Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Negado o pedido de liberdade a médico acusado de liderar esquema de fraudes em cirurgias ortopédicas. Superior Tribunal de Justiça determina que criança levada para o abrigo retorne para a família adotiva. E você ainda vai rever uma entrevista com a advogada Marcela Furtz sobre pensão alimentícia. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão do ministro Félix Fischer, que negou o pedido de liberdade a médico acusado de liderar esquema de fraudes em cirurgias ortopédicas. O caso, que teve grande repercussão, ficou conhecido como a máfia das próteses. Uma simples cirurgia de hérnia de disco mudou a vida dessa mulher que prefere não ser identificada. Apesar das dores causadas pela doença, ela tinha uma vida normal. Em 2010, ela fez a primeira cirurgia de hérnia de disco. Saiu tudo bem. O problema é que cinco anos depois, as dores voltaram e ela procurou um outro ortopedista. O médico indicou uma nova cirurgia, que a deixou paraplégica. Na verdade, na época do hospital, eu só mexia os olhos e a boca. Eu não mexia nada. Então, assim, para mim, meu mundo tinha acabado ali. A paciente foi vítima de um dos médicos do grupo, que ficou conhecido como a máfia das próteses, suspeito de fraudar cirurgias ortopédicas em Brasília. Os envolvidos realizavam procedimentos desnecessários em pacientes. O problema de hérnia de disco, em dois discos que eu tinha, se transformou numa coisa tão grande, tão imensa, né? Mas no que ele me colocou que era necessário. E, na verdade, não era. De acordo com as investigações da polícia, todas as cirurgias eram feitas no Hospital Home, aqui em Brasília. Os médicos orientavam os pacientes a entrar na justiça para obrigar os planos de saúde a comprarem os materiais indicados por eles, fornecidos por empresas que participavam do esquema e utilizavam materiais de qualidade inferior ou nem utilizavam. Além do superfaturamento, também eram indicadas cirurgias desnecessárias ou contínuas apenas para gerar lucro, que era dividido entre os médicos e os empresários. Há suspeita de que os cirurgiões também reaproveitassem materiais de um paciente em outro. Treze pessoas que estariam envolvidas no esquema já foram presas. Outro médico suspeito de participar do esquema seria o líder do grupo formado por profissionais de saúde. Johnny Wesley Gonçalves Martins é dono de uma das empresas de próteses e órteses envolvidas no esquema. Preso desde 1º de setembro do ano passado, a defesa entrou com recurso em habeas corpus no STJ. Mas o relator, ministro Félix Fischer, ressaltou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal apontou que o médico teria chefiado a organização e recrutado os profissionais de saúde que se beneficiaram do esquema, classificado como sofisticado na investigação penal. Assim, avaliou que a prisão está fundamentada para garantir a ordem pública. O julgamento definitivo do habeas corpus caberá à quinta turma do STJ. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em adoção à brasileira, que é quando a criança é entregue para adoção sem passar pelos trâmites legais. Pois é, um caso como esse chegou aqui ao STJ, que determinou que um bebê que havia sido levado para um abrigo depois de ter sido adotado de forma ilegal, retorne para o lar da família adotiva. Entenda a decisão. A decisão é da presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, ao analisar o pedido de habeas corpus de um casal que perdeu a guarda da filha adotiva depois de uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul. De acordo com o processo, a criança permaneceu com a família adotante desde os primeiros dias de vida até os 11 meses de idade, quando o Ministério Público pediu que ela fosse recolhida em instituição de abrigo de menores. O pedido foi aceito em primeira instância, onde o juiz reconheceu que a criança foi entregue irregularmente ao casal pela mãe biológica. Essa prática, conhecida como adoção à brasileira, é considerada crime. A adoção à brasileira é criminalizada, é crime. Acontece? Sim, acontece. Muitas famílias ainda fazem essa adoção brasileira. Na proteção de familiares, ou às vezes na bem intenção de proteger inclusive a criança, que não teria os pais, ou os pais não teriam condições de criar essa criança com dignidade. A ministra reconheceu que a adoção à brasileira é uma conduta reprovável e ilegal, mas levou em conta a supremacia do melhor interesse da criança e a demonstração de que a família adotante conduzia os cuidados de maneira positiva. Disse ainda que a situação é delicada e urgente. E por não ficar configurado efetivo prejuízo à criança com a suposta adoção irregular, determinou em caráter provisório o retorno do menor ao lar da família adotante. Retirar abruptamente ali feriria a proteção, a melhor qualidade de vida da criança. Estaria saindo do cerne da questão de proteção à criança. Ali, a retirada de uma criança de 11 meses da casa onde ela já convivia e levá-la para um abrigo, até que o processo se resolvesse, não era a melhor forma. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça reconheceram excesso na indenização estipulada em razão de um acidente envolvendo uma criança em lanchonete de São Paulo. O valor foi reduzido pela metade. Por unanimidade, os ministros da terceira turma do STJ reduziram de 100 para 50 salários mínimos. O valor da indenização por danos morais imposta em razão de um acidente envolvendo uma criança em uma lanchonete de São Paulo. Ela sofreu um corte na cabeça e teve a mão esquerda fraturada após ser atingida por um tampo de granito que se desprendeu de uma mesa. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença de primeira instância que condenou solidariamente franqueador e franqueado e fixou o valor da indenização em 100 salários mínimos. A Justiça paulista estipulou também que a seguradora deveria indenizar a franqueada no limite contratual previsto na apólice. A franqueadora, então, recorreu ao STJ. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, acolheu o recurso da franqueadora que alegou que o valor de reparação pelo dano moral era excessivo diante da lesão causada na criança. A ministra destacou que as lesões sofridas são de natureza leve e que não há comprovação que o evento tenha causado qualquer sequela permanente. A magistrada advertiu ainda que os valores das indenizações estão sujeitos ao controle do STJ e recomenda-se que a quantia seja estipulada com moderação, razoabilidade e bom senso, levando em consideração as características de cada caso. Olá! Você sabia que os meios de comunicação não podem ser responsabilizados por produtos ou serviços anunciados? Pois é, mas no caso de propaganda enganosa, hein? Quem pode ser responsabilizado no caso? É isso que você confere no momento do consumidor, nos intervalos da Rádio Justiça. No STJ Cidadão, a gente reprisa o programa sobre sistema penitenciário e no STJ Entrevista, o especialista tira dúvidas sobre racismo e injúria racial. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre pensão alimentícia. Então sai daí, eu volto já! Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas, ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprise as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do Tribunal nesse primeiro semestre. Nessa edição, você vai rever uma entrevista com a advogada Marcela Fortes sobre os critérios adotados para definir a pensão alimentícia. A advogada respondeu algumas questões enviadas pelos internautas, na edição que foi ao ar no dia 22 de abril. Mas antes do bate-papo, nós vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o assunto. Quando um casal se separa, o fim do relacionamento não acaba com as obrigações, principalmente quando tem filhos. Uma delas é a pensão alimentícia, que pode ser paga tanto pela mãe quanto pelo pai da criança. Depende de quem ficará com a guarda e de quem possui condições de contribuir para o sustento da criança. Deveria ser simples, mas não é. É preciso vencer algumas etapas. Para pedir a pensão, tem que recorrer à justiça. Para avançar, é preciso saber onde localizar o pai ou a mãe. Endereço de moradia ou trabalho deve ser conhecido. Quando o oficial de justiça consegue notificar, o processo anda. O cálculo para o valor da pensão sempre leva em conta dois fatores muito importantes. A necessidade do filho e a possibilidade financeira do pai ou da mãe. Este homem sempre pagou a pensão do filho. Quando ele arrumou o emprego de carteira assinada, a pensão passou a ser descontada diretamente no contra-cheque. Mesmo assim, a ex-mulher entrou com uma ação de execução de alimentos, referente a valores anteriores do acordo de pensão. Conseguiu, mas ele não sabia do processo e ficou três dias preso. Estava no trabalho e chegou um policial descaracterizado, paisano, polícia civil. Chegou, tinha uma ação para mim. Eu falei, mas de quê? Não, ele pegou o papelão. Eu olhei, porque era pensão, botou o nome da minha filha e tudo. Eu falei, mas eu estou em dias, como eu falei, eu pagava. E eu fui acompanhando ele até na delegacia e chegou lá e foi, em relação, cadê o comprovante, cadê os negócios. Aí peguei meu contra-cheque, tinha descontado. Mas eu, e eu falei assim, e o restante para trás? Ela está cobrando aqui um retroativo. E eu falei, não, eu paguei também. Eu tinha um recibozinho aqui, essa peuzinha amarelinha, guardado em casa e tudo. Aí, não, isso aí você vai explicar lá no juiz, né? Pelas regras do novo Código de Processo Civil em vigor desde 2016, o juiz ouve primeiro o devedor. Ele terá três dias para pagar ou apresentar uma justificativa. Se não aparecer ou a justificativa for negada, a pessoa poderá ser presa por até três meses em regime fechado. Antes, cabia ao juiz definir o regime de prisão. A pior sensação é que se entrasse dentro das células, os caras fecharam aquela grada assim. Se olhar para trás, não tem janela, não tem nada, é horrível. A nova regra também determina que o devedor fique em cela separada. Ah, e a cadeia não livra a pessoa da dívida, mas ela poderá ser solta a qualquer momento, se acertar o que deve. O juiz agora pode pedir para negativar o nome do pai ou da mãe, incluindo na lista do SPC ou Serasa. Aí a pessoa fica impedida, por exemplo, de fazer financiamentos ou parcelar compras. Outra mudança apertou o cerco contra os devedores. Agora, também é possível fazer o bloqueio das contas bancárias antes do devedor ser citado ou da cobrança ser comunicada. Para quem paga pensão e está com dificuldades financeiras, o conselho deste promotor é acionar a justiça o quanto antes. Há a possibilidade da revisão de alimentos, que é uma outra demanda, e nisso existe toda uma possibilidade de apuração da realidade socioeconômica daquela pessoa que está sendo questionada nos alimentos. Se é o credor que pede revisão de alimentos e a gente verifica que a situação dele está para cima, a petição dele vai, o pedido dele vai ser denegado. Não tem como, só se tiver pedido contraposto. Agora, se ele provar que a situação dele econômica e financeira caiu, ele pode pleitear a redução dos alimentos. Quando o pai não pode pagar a pensão, o Código Civil determina que a obrigação seja transferida aos parentes mais próximos. Geralmente são os avós paternos. O Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigação dos avós de pagar a pensão alimentícia é subsidiária, já que a responsabilidade dos pais é preponderante. Dessa forma, os avós não assumem automaticamente o encargo em caso de morte ou insuficiência financeira dos pais. Na prática, isso significa que os avós e até mesmo os bisavós, caso vivos, podem ser réus em ação de pensão alimentar, depois que se buscar judicialmente o cumprimento da obrigação por parte dos pais. Foi o que aconteceu com este aposentado. Como o filho tem limitações físicas para trabalhar, Maurício teve que pagar por um ano e meio a pensão alimentícia do neto de cinco anos na época. Por morar na casa da mãe, a ex-nora de Maurício pediu a fixação de um valor de pensão. Ajuda sempre foi informal. Então, sempre em comum acordo entre as duas famílias, tanto do pai como a mãe, nós associávamos recursos e voluntariamente contribuíamos. Só que ela queria mais e aí achou que se oficializasse a contribuição, seria uma contribuição maior do que a voluntária que nós prestávamos. Nós fizemos uma negociação, foi uma coisa muito amigável, até que nós chegamos ao juiz. Na primeira audiência, nós declaramos que nós já fazíamos encargos de algumas obrigações com relação à criança. O juiz entendeu plenamente e fez uma estipulação simplesmente de uma quantia de pensão, que acho que mais simbólica do que outra coisa, porque eu acho que ele entendeu que nós já prestávamos os auxílios financeiros indispensáveis à manutenção da criança. Como a ex-nora constituiu outra família, a guarda do neto foi passada para o filho de Maurício. Aí, a pensão alimentícia foi cancelada. Mesmo assim, ele continua ajudando o filho e o neto. Porque de forma indireta ainda se paga uma pensão e alta, porque nós mantemos a casa, por exemplo, onde eles moram, somos nós que pagamos. Nós damos mesada mensal para manutenção da família, para compra de gêneros alimentícios. E todas as vezes que as crianças têm alguma necessidade extra, somos nós que acabamos arcando com todas as despesas. Pois é, doutora Marcela, nós vimos aí que até um entendimento do STJ, primeiro é preciso analisar toda a situação do pai ou da mãe para o pagamento da pensão, para depois acionar os parentes, principalmente os avós, né? Isso mesmo, o Código Civil diz que os alimentos são devidos entre pais e filhos, de modo que se estende aos ascendentes, só que de forma suplementar ou subsidiária. Então, primeiro vê se os pais têm essa possibilidade, para depois passar para os avós, também verificando o binômio necessidade e possibilidade. Vamos às perguntas? Vamos. Vamos ver, nossa primeira pergunta é da Vanusa. Ela quer saber, ingressei com processo contra o pai do meu filho, ainda grávida, no ano de 2015. Estou no aguardo. É normal essa demora toda? Quando concluir o processo, o meu bebê recebe o atrasado? A lei de alimentos, ela é uma lei especial que deve ser mais célere. O próprio artigo 4º da lei, ela diz que desde o início o juiz pode proferir alimentos provisórios, né? Já para uma manutenção ao decorrer do processo. Só que, infelizmente, a gente sabe que o judiciário está abarrotado, são muitas ações e, então, depende, a celeridade do processo vai depender da vara, da circunscrição, do pessoal. Não tem como a gente determinar um prazo que ele vai terminar. E, no caso dela, que são alimentos gravídicos, também a lei de alimentos gravídicos, ela determina que não precisa necessariamente da prova biológica. Pode ser meros indícios da paternidade. Então, são alimentos que são dados de forma cautelosa, né? Mas, no caso dela, sim, a lei de alimentos, ela diz que quando retroage a citação da ação. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima? Essa próxima pergunta é da Leilane. Ela quer saber qual a relação da pensão alimentícia e o FGTS quando a pessoa sai da empresa. O FGTS, ele é uma questão que, normalmente, ele não incite. Porque o FGTS, ele é uma verba indenizatória do trabalhador. Contudo, cada caso é um caso. Então, houve já determinações de se colocar também, por exemplo, o pai, ele ficou desempregado. Então, para poder assegurar o pagamento daqueles alimentos enquanto o pai está desempregado, que fosse retirado um percentual daquele FGTS. Temos mais perguntas. A Dai, ela faz a seguinte pergunta. Fiz um acordo de pensão com o pai da minha filha, mas, há algum tempo, ele diminuiu o valor por conta própria. Isso pode? Não. Se esse acordo foi feito judicialmente, então há uma determinação judicial daquele valor X. Se ele está passando por alguma dificuldade, ele não tem como marcar com esse compromisso, ele teve que reduzir, ele tem que entrar com uma ação de revisão. Porque ela pode, inclusive, entrar com uma execução da diferença desse valor que ele está deixando de pagar. Doutora Marcela, recebemos várias perguntas referentes à pensão alimentícia depois dos 18 anos. Vamos ver aqui. Selecionamos uma, que é a da Laís. Ela explica a seguinte situação antes de fazer a pergunta dela, o questionamento. Eu tenho 23 anos e recebo pensão alimentícia do meu pai, descontada em folha. Porém, faço 24 anos em setembro e ele já disse que acabaria. Eu não comecei a faculdade ano passado por alguns problemas de saúde e não estou podendo trabalhar. Ele pode cancelar a pensão mesmo assim? Bem, Laís, o Código Civil, quando ele determina o pagamento de alimentos entre pais e filhos, ele não estipula uma faixa etária de prazo máximo. Até porque é parte do princípio da solidariedade, é de acordo com a necessidade da pessoa. Só que a doutrina de jurisprudência traz que os 24 anos é uma data razoável para se formar, terminar os estudos e ingressar no mercado de trabalho. Só que como cada caso é um caso, e no caso dela, como ela falou, ela está doente, ela não teve como ingressar no mercado de trabalho, começar os estudos, pode sim se estender o pagamento dessa pensão além dos 24 anos, desde que ela comprove essa necessidade dela, essa dificuldade. E se o pai, nesse caso, ele falou que vai cortar, então ele entrar com uma ação de exoneração, ela pode responder nessa ação, demonstrando ainda a sua necessidade. É isso, Laís. Vamos para a nossa última pergunta? Pedra Vanessa, lá de Bangu, no Rio de Janeiro, Nunca trabalhei, pois cuidei dos meus pais. Me casei e logo tive bebês. Não pude estudar e trabalhar fora. Eu conseguiria pensão como forma de reparar meus anos de casada? É, Vanessa, esse caso é o caso de alimentos compensatórios. São alimentos devidos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, pela quebra da ruptura do relacionamento. Então, entende-se que o pagamento é feito a partir de alguns critérios. Verifica-se se a mulher não teve condições de estudar, se ela nunca trabalhou, se ela ainda tem idade para que possa entrar no mercado de trabalho, se fixar. E muitas vezes a fixação do pagamento de alimentos compensatórios é feita talvez até numa fixação de tempo. Então, vê que ela tem uma idade ainda para se colocar no mercado de trabalho. Ela tem capacidade para trabalhar, ela tem estudo. Então, isso vai, por exemplo, colocar durante dois anos, durante cinco anos, que é o prazo que ela precisa para se reestabelecer. É isso, eu conversei com a advogada de Direito de Família, doutora Marcela Furtz. Muito obrigado pela sua participação aqui na STJ Notícias. Eu que agradeço, obrigada. E você vai ver no próximo bloco, suspensa a prisão de homem flagrado com notas falsas. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Suspensa prisão de homem flagrado com sete notas falsas de cinco reais. A decisão foi da presidente do Superior Tribunal de Justiça. O crime ocorreu em 2008 e, na época, o homem era suspeito de ter participado de um sequestro. Mas a denúncia só cita que, após a revista policial, foram achadas notas falsas no bolso do acusado, junto com outras notas verdadeiras. O juiz de primeira instância entendeu que não havia fatos suficientes para justificar a prisão, uma vez que não existem indícios de que o dinheiro estava sendo repassado. Mas o argumento não foi aceito pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que condenou o réu a quatro anos e seis meses de prisão em regime inicial fechado. A defesa recorreu e o caso veio parar no STJ. A ministra Laurita Vaz acolheu o recurso, no qual a defesa do acusado, que ficou preso em regime fechado por três meses, alegou que houve falha processual durante a análise da apelação. Segundo a magistrada, a defesa conseguiu demonstrar que não foi intimada para a sessão que analisou o fato, o que possibilita, nesse caso, eliminar. O réu, então, deve cumprir a pena e liberdade até novo julgamento. Homem preso por violência doméstica após desobedecer a medida protetiva tem pedido de habeas corpus negado pelo STJ. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são uma forma de coibir a violência e proteger a vítima. Entre as mais comuns está a distância física, que proíbe o agressor de se aproximar da vítima. Mas, apesar de ser uma determinação judicial, há quem descumpra a medida. No Mato Grosso do Sul, um homem proibido por medida protetiva de se aproximar da ex-companheira foi preso preventivamente por violência doméstica depois de desobedecer a determinação de manter distância da vítima. Ele teria arrombado o portão e invadido a casa da ex-mulher, onde cometeu nova violência moral e física, agredindo-a com socos, chutes e facadas. Depois das agressões, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul determinou a prisão do homem como forma de garantir o cumprimento da medida protetiva. A defesa recorreu ao STJ, alegando ausência de fundamentação para a prisão e pediu também o direito de o homem aguardar o julgamento em liberdade. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, rejeitou o pedido da defesa e afirmou que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, já que houve episódio de descumprimento de medida protetiva. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade ao procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, preso pela Polícia Federal depois de ser denunciado na Operação Lava Jato. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, oferecida com base na delação premiada do empresário Joesley Batista, o procurador teria aceitado receber pagamentos mensais de R$ 50 mil para favorecer o grupo J&F nas investigações da Operação Greenfield, que investiga possíveis fraudes em fundos de pensão estatais. E o Facebook não pode ser obrigado a monitorar previamente o conteúdo postado pelos usuários. A decisão é dos ministros da terceira turma do STJ, que também decidiram que a imposição de multa diária com esse objetivo é inviável. O caso analisado foi uma ação movida por um usuário que passou a receber ameaças por meio da rede social. A relatora, ministra Nancy Andrigue, observou que não há no ordenamento jurídico nenhum dispositivo que obrigue o Facebook a realizar monitoramento prévio dos conteúdos que serão disponibilizados. E foi negado o pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico a um homem condenado por roubos no Rio Grande do Sul. Ao analisar o caso, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, argumentou que, conforme entendimento prévio do Tribunal da Justiça Gaúcho, o homem possui duas condenações definitivas por crimes graves em que deve cumprir pena até 2027. Além disso, o Tribunal da Justiça determinou o recolhimento do homem em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e que, por isso, ele não reunia condições para permanecer em prisão domiciliar com monitoramento. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Tchau!